Tem chocolate, tem doce, tem quinzena do consumidor que eu devo dizer pra você que a partir do dia 16 vira o Liquida Tudo das Lojas G. Muito boa tarde, seja bem-vindo, são 3h15 desta terça-feira. Estamos ao vivo nas Lojas G aqui na Edgar Ferraz, onde você também encontra tudo pra sua Páscoa. É promoção em todos os setores, viu? Deixa eu dizer pra você que já tem produtos com 50% de desconto, viu? Aí você tá vendo tudo pra sua Páscoa, né? Desde presentes até como você pode ganhar mais dinheiro com os produtos, embalagens. E tem até enfeites aqui pra criançada que vai participar de festa de Páscoa e tudo mais. Tem orelhinha de coelho aqui a partir de R$ 7,99, tem pegadas de coelho, tem copos estilo maçã, estilo cenoura. As Lojas G tá que tá arrebentando a boca do balão nessa Páscoa, mas tem outras ofertas. Eu vou começar mostrando aqui pra você, ó, kit 10 potes R$ 19,99. Aqui temos o kit de bacias, R$ 8,99, mas presta atenção, são três. Três bacias pra você, isso é muito bom na cozinha. Tem mesa, às vezes até pra sua cozinha, você faz bem o uso dessas mesas que estão custando R$ 89,00. Aqui atrás de mim, ó, kit pia, R$ 9,99. Vem o cesto, vem o porta-detergente, vem o porta-esponja. Temos aqui os cavalinhos, upa-upa, R$ 59,99. Só R$ 59,99. Temos aí diversos tamanhos, preços pra você. Você sabe que as Lojas G são as campeãs de caixa organizadoras e de caixa térmica. Eu tô vendo caixa térmica aqui a partir de R$ 139, mas você encontra mais barato. Pode ficar à vontade, porque aqui tem mais em conta pra vocês. Quer ver só? Cheio, R$ 89,90, R$ 59,99. Caixa térmica, 16 litros. Tem panela de pressão por R$ 99,99. E é clock, hein? Você sabe que clock é bom. Falei que já tem produtos com mais de 50% de desconto. Vou mostrar pra vocês que tem, ó. Temos aqui, ó, como vamos chamar isso aqui? Isso aqui é um pote. Bico de jaca com tampa de vidro R$ 24,99. Você também encontra o conjunto de boleira por R$ 39,99. Tem flores aqui embaixo, tô vendo já diversas flores a partir. Deixa eu ver qual é mais barato. R$ 6,00 e pouco. É isso? R$ 6,00 e pouco? Mas você acha? R$ 5,49. Mas você acha que acabou? Não. Vem cá que eu vou te mostrando. Tem lixeira pedal 7 litros por R$ 16,99. Tem faqueiro 20 peças. Você não vai acreditar por R$ 39,99. Lembrando que aqui você compra e divide tudo em 12. 12 vezes sem juros. Falando em faqueiro, vou aproveitar e mostrar pra você, ó. Tem Tramontina. Se quer da Tramontina, tem também, viu? Rosa e vermelho R$ 44,99. Custava R$ 89,99. Tá custando R$ 44,99. Aí você tem outros tipos de faqueiros. Inclusive, pra presentear, você encontra muita coisa aqui nas lojas. Gê girando, vamos falar de vidros. Temos copos. Copos a partir de R$ 10,99. Ah, o copo da novela. Esse, meu Deus do céu. É o copo da novela. Eu vi na novela. Não, melhor. Eu vi no comercial da novela o copo. R$ 10,99 você encontra aqui. Sabe aquele galeteiro que você quer ter na sua casa, que é chique? Você coloca azeite e vinagre ou azeite e óleo, caso queira, né? Você encontra aqui, ó. R$ 24,99. R$ 24,99. Quer mais promoção? Olha as etiquetas. São muitas. Então, tem, ó, espátula premium por R$ 11,49. Tem espátula vazada na promoção por R$ 5,99. Espátula de inox, essa aqui, ó, R$ 5,99. Essa escumadeira por R$ 5,99. Concha por R$ 5,99. Colher de inox por R$ 5,99. É, aqui a gente tem faca de mesa, três peças por R$ 5,99. Colher de mesa, garfo de mesa, tudo por R$ 5,99. Por R$ 9,99, tem faca inox de carne. Deixa eu tirar pra mostrar. Porque são tantas, que daí depois dá confusão. Essa aqui, ó. Olha que faca bonita e boa. Hã? R$ 9,99 você encontra aqui nas lojas G. Como eu vi aqui, tem aqui. O que que temos aqui? Mais faca. Faca de pão, R$ 8,49. Tem kit com três facas por R$ 12,49. Tem aqui em cima tesoura de cozinha pra cortar frango. Viu? Essa tesoura é ótima. Tenham na sua casa. É verdade. Tô falando sério, viu? Porque há muito, 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 muito tempo minha mãe inventou de comprar isso. E quando você compra o frango assado, você vai cortando o frango. Com a tesoura fica super prático. O importante é que aqui, como eu disse, você parcela tudo. Tudo em 12 vezes, seja da quinzena do consumidor, seja da Páscoa. E a gente já chega aqui com mais ofertas pra você. Aqui a gente tem organizadores multiuso. Tá vendo? São tamanhos menores, R$ 3,49, R$ 3,99. Pote, dois litros com rosca, R$ 9,49. Tem também pote menores, retangular por R$ 4,49. Mais potes herméticos, inclusive, aqui com trava boa. Sabe aquela que faz o clique? R$ 4,99. Só R$ 4,99. Açucareiro com colher, só R$ 9,99. Aí a gente tem... Ah, não. Esse tá mais barato do que nunca. Sabe quanto? R$ 12,99 o escorredor de pratos. Tem os lugares pra colocar talheres, copos e tudo mais. Tudo em promoção. Meu Deus do céu. Live, quanto tempo já tamo aí ao vivo, Lucas? Sete? Vamos continuar mais um pouco mostrando. Gente, é tanta oferta que eu te convido, te intimo a vir até as Loja G. Aqui na Edgar Ferraz, segunda a sábado, aberta pra você. Tem também lá nas Nações, tem ovo de Páscoa da Nestla em 12x sem juros. Potes, como vocês viram aqui, a partir de R$ 1,29. R$ 1,29. Aqui eu já tô vendo aquelas lixeiras metalizadas, lindas, teladas, de metal, sabe? Tem azul. Aqui a gente tá vendo mais preta. R$ 19,99. É um mundo de ofertas, ofertas em todos os setores. E ó, pode se preparar. Já tem produtos com até 70% de desconto. Quer economia? É nas Loja G. Aqui você faz economia com os melhores produtos todos os dias. E a gente tá esperando você.